Olá, torcedor, olá, torcedora que acompanha o Esportices Blogcast. Vamos dar uma pausa aqui, uma pequena pausa na nossa cobertura das Olimpíadas, porque hoje pela manhã o Esporte Clube do Recife anunciou a demissão do técnico argentino Mariano Susso. Uma demissão que já vinha sendo falada desde ontem, já havia os rumores dessa demissão, e hoje pela manhã numa reunião da diretoria do Esporte, comitê gestor e do presidente Yuri Romão, ficou decidida a saída do técnico argentino. Mariano Susso deixa o Esporte com 22 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, um aproveitamento de 61,7%. E a péssima sequência de resultados aí nos últimos jogos, uma vitória nos últimos seis jogos, mais de 80 dias que o Esporte não marca dois gols, foram determinantes aí para a saída do treinador agente. Torcedor, eu confesso a você que essa demissão do Mariano Susso não me surpreende, não me causa indignação, porque via um trabalho que começava a exaurir, acho que o Mariano Susso já não ia tirar muita coisa desse elenco, um elenco que aparentemente bateu no teto com o seu trabalho, e achava muito difícil que o Esporte fosse virar a chave com o trabalho do Mariano Susso no momento. Mas o que me causa muita estranheza é que há um mês atrás, exatamente, um mês atrás, o Esporte anunciou a renovação do contrato do Mariano Susso. Uma conversa de que ele recebeu uma proposta do futebol do México, né, que tinha aí times interessados nele, e o Esporte fez um ajuste, um reajuste salarial, e renovou o contrato dele. E um mês depois, o Esporte chega à conclusão que o treinador não serve, que o treinador não pode mais continuar na equipe para o restante da temporada. Pois bem, eu tinha visto uma estatística que desde 2014, nos últimos 10 anos já, o Esporte vai para mais uma demissão de PEC, com uma média de 3 técnicos por temporada, desde 2014. Justamente, o trabalho mais longevo e o trabalho, na minha opinião, melhor, o que deu melhores resultados, o que deu melhor estabilidade para o clube, que foi o de Eduardo Batista em 2014 e 2015. Não tenho a ilusão que Eduardo vai voltar para o Esporte, não tem. Eduardo não acha que vai ser tendo para voltar. Está se falando muito aí no nome de Daniel Paulista, para assumir aí o cargo no lugar do Mariano Suss. Procedor, o que me causa mais preocupação nessa demissão de Mariano, é que a mesma pessoa que contratou Vinícius Faria, Pablo Diego, Pedro Villena, Riquelme, renovou os contratos de Fabinho, de Alisson Cassiano, vai continuar no clube como se nada tivesse acontecido. Pode ter sido até a pessoa que permitiu o Mariano Suss. Esse é o grande problema. Achar que apenas trocar o treinador vai resolver todos os problemas do Esporte, é um ledo engano. Por outro lado, o Esporte vai evitar o que aconteceu em 2023, quando passamos quase três meses pedindo a demissão de Anderson Moreira e, por capricho, o presidente Júlio Romão não demitiu. Dessa vez, ele agiu antecipadamente. Eu acho que o Mariano Suss iria cair de qualquer maneira. Se ele não caísse hoje, se o Esporte perdesse sábado para Pontos Printos, ele também cairia. Se o Esporte perdesse para o Santos, que é um resultado que é bem provável de acontecer, ele também cairia. Então, o Mariano Suss já era um técnico demitido no Esporte e acho que a demissão dele realmente aconteceu na partida contra a Chapecoense naquele jogo que o Esporte vencia e deixou escapar a derrota. Deixou escapar a vitória, perdão. Venceu por 1x0, tomou gol de empate. Então, o Mariano Suss já era um técnico demitido. Se deu um dia a mais para se pensar, analisar o que fazer, provavelmente o Esporte usou esse dia para contactar alguns nomes. Deve já ter aí uma listinha de técnicos que topam vir, outros que não vão vir. E hoje de manhã anunciou a saída do Mariano Suss. Eu lamento. Eu lamento porque a decisão se agora porque é mais um erro de planejamento para o Esporte Clube do Recife. É mais um. de tantos, de tantos e tantos que esse time vem acumulando nos últimos anos. Mariano Suss. Na verdade, não fez um trabalho que conquistou a torcida. Aí o Campeonato Pernambucano, beleza. Teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Bom futebol. Por sinal, aquela partida eu acho que fez um mal ao Esporte Clube do Recife porque se criou a imagem que o elenco do Esporte estava a mil maravilhas, que estava tudo bem e agora a gente está vendo que não está. Por sinal, aquela partida talvez tenha sido a última de alto nível desse time nos últimos jogos. bati pra frente. Do jogo do Atlético pra frente. O Esporte tem agora dois jogos aí pra terminar o turno. Fora os dois jogos a menos que tem. Então, talvez seja essa a aposta aí da diretoria. Mudar agora enquanto ainda há tempo. Tem 23 jogos aí pra terminar o campeonato. Então, mudar agora e ver o que acontece. mas eu insisto foi uma demissão pra rede social pra acalmar as redes sociais. E apenas demitir o Mariano Soucio que até concordo que tem parcela de culpa na atual situação do Esporte e que iria cair de todo jeito. Mas não contratar não vai adiantar não. O Esporte precisa contratar. E além disso e além disso tentar se livrar de jogadores que a gente desde o início do ano já vê que não tem a menor condição de vestir a camisa do Esporte Clube do Recife. Alguns eu se pegue aqui no vídeo. Posso ter esquecido de outros. Mas alguns eu se pegue aqui. O Esporte precisa ir ao mercado. O Esporte não pode vir com essa conversa de Ah, chegou o treinador novo ele vai avaliar e vai decidir. Não há o que avaliar a Vini Faria. Não há o que avaliar a Disson Cassiano. Não há o que avaliar a Riquelme. Não há o que avaliar a Pedro Villena. São jogadores que já aprovaram por A mais B que não tem condições de vestir a camisa do Esporte Clube do Recife. Então vamos aguardar o nome do novo treinador. Tomara que seja um nome que realmente recupere e recoloque o esporte no caminho dos eixos do acesso nessa série B. Um abraço torcedor um abraço torcedora fique ligado nas redes sociais do Esporte Clube e até a próxima pelo Esporte Clube. Valeu. Um abraço. Um abraço.